E agora vamos saber quais são as ações da Secretaria de Direitos Humanos no combate à pornografia de crianças e também de adolescentes. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é parceira da Polícia Federal no combate à pedofilia na internet. A gente vai conversar agora com Angélica Goulart, ela é Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, secretária. Como que funciona essa parceria da Secretaria com a Polícia Federal? A Secretaria de Direitos Humanos tem um programa nacional de enfrentamento à violência sexual. Esse programa, ele acontece dentro do âmbito de uma comissão intersetorial, composta por governo, por sociedade civil e entre o governo, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal integram essa comissão. Essa comissão tem o objetivo de fazer um plano nacional de enfrentamento à violência sexual. E é no âmbito desse plano, das atividades previstas, tanto de prevenção quanto de responsabilização, é que acontece a parceria da Secretaria de Direitos Humanos com a Polícia Federal. Que outras iniciativas a Secretaria mantém para prevenir esse tipo de crime? A Secretaria trabalha no nível, primeiro, de mobilização e educação social, através das grandes campanhas que aparecem em todas as mídias, campanhas permanentes, continuadas, alertando a população sobre a situação, chamando a população, convocando a população para fazer a proteção da criança, a proteção integral da criança. E nós temos duas grandes ferramentas. Uma é o Disque 100, que a população já conhece, que você pode ligar, funciona 24 horas. E o outro é o aplicativo Proteja Brasil. O aplicativo Proteja Brasil é um aplicativo de celular, em que a população pode baixar aquele aplicativo, e ali ele vai dizer como a população pode denunciar as situações de qualquer violência, e até de violência sexual. Quais são os principais cuidados que a família precisa ter para evitar que as crianças sofram algum tipo de abuso, de assédio na internet? Não há uma regra, não é uma receita de bolo, mas existem alguns indicativos de que a família está sempre atenta, prestando atenção, dialogando com a criança, acompanhando as atividades da criança na internet, conhecendo o mundo virtual, se apropriando dele, de ferramentas de navegação segura. A principal orientação é um diálogo permanente entre a criança e a família e o seu responsável, um diálogo aberto, franco, que coloque a criança sempre numa situação de proteção. Obrigada, secretária, pelas informações. Lembrando que as ligações para o Disque 100 são de graça. Aline.